Não dá para a gente ficar calado. Nisso dizer que foi uma maravilha, as pessoas ainda querem dizer que isso foi uma maravilha. Para o Estado, a melhor coisa que tinha no mundo, a gente vê o Estado pagando, o BNDES pagando o lucro de 3, 2, 7, 6. Como é que foi bom para o Estado? Não foi bom para os clubes. Então, a quarteira não joga lá e o Cruzeiro está arregar um ano. Uma hora o Cruzeiro vai falar, não dá também. Aí o que a gente tem filho? O Estado vai continuar pagando 3, 2, 7, 6. O melhor é fechado. Passa o dia que o Cruzeiro disser, olha, não dá mais, meu prejuízo está grande, eu não vou pagar prejuízo, o Cruzeiro já não está pagando, ele não daria em uma parte. Uma hora o Cruzeiro vai parar de jogar lá, vai ver uma alternativa. Aí o povo vai continuar pagando 3, 2, 7, 6. Como é que foi bom para os clubes? Não foi. Como é que foi bom para os clubes? Não foi. Para a torcida não foi, o ingresso é caro. Poderia ser mais barato? Poderia sim. Se os clubes administrarem, fica mais barato. Por que que na UPC não se viu isso com os clubes, fazer essa administração? Por que que só viu essa opção? Interessante, né? Aí a gente tem que entrar no que aconteceu anteriormente. Uma empresa que fez o projeto de engenharia, arquitetura, que está no Ministério Público, está sendo julgado, já denunciamos. Já está no Ministério Público, fez sem licitação. Não há nenhuma justificativa, custou 18,9 milhões do processo de engenharia e arquitetura. Muito mais caro, repito, pela cidade administrativa. Isso tem que ser visto no Ministério Público que está olhando. Ela é uma concessionária, ela é obrigada por lei a publicizar. Para que possa ser necessário, deputado, ela tem por contrato o dever de publicizar todos os valores arrecadados desde o primeiro dia de funcionamento. Nem um mês foi feito. Para você ter uma ideia, hoje, as cobranças do Cruzeiro de Porto Público foram retiradas dos poderosos, para que a sociedade não ficasse sabendo dos valores. Porque devia estar no poderoso, o custo do STAC, então não está mais lá. E como é que é feito hoje? A cada 30 dias, é mandado a nota fiscal para o Público parar. A cada 30 dias. Como não é? Tem que se pedir em eficiência. Ineficiente juridicamente, administrativamente. Não tem a menor dúvida. Vossa Excelência relacionou os dados com as posições de aqui. Os 94 camarotes, que todos, uma vez, vão ser ocupados. Os 8 mil ingressos. O estacionamento. O entorno. Esplanada. Agora, se era para dar para o juízo, se não era para ter eficiência, então por que se contratou a empresa nessa condição? Eu não vejo isso. Como jurista, eu não consigo enxergar. Agora é tramitado, o STAC. O STAC é um ponto. Abaça a borracha no passado e xinga o PT. Pode ser um bom discurso, uma retórica, mas ela não condiz com os fatos que eu sofri a discutir. Os fatos, hoje, é que a Minas Arena, com isso tudo, ainda joga, para a advocacia do Estado e para a Secretaria de Esporte, uma demanda de rever, ainda, o contrato, para obter mais lucro. Sendo que ela já recebe 3,7 milhões de limites, se eu não fizer nada. Agora é 4,200. Eu não sabia. 4,200. Eu achei que era fixo. Essa parcela não é fixa, não é? Essa vai aumentando. Então essa empresa vai ter lucros e mais lucros no negócio feito de pai para filho. tem que responsabilizar quem fez isso na época também. Mas, fundamentalmente, eu estou preocupado com o futuro. Eu acho que nós vim ver uma forma que é buscar isso no contrário. E de rever isso em melhores qualidades para o Estado, para os clubes e para as funciras, que também, com isso, estão sendo prejudicados.